Pois bem, boa tarde, Jonathan, ouvintes da Patrocínio Online. No dia 24 de abril, estaremos realizando a quarta corrida de rua do Radagés Sexto Batalhão. Mais uma vez, nós estamos realizando o evento em parceria com o Hospital do Câncer. E será um espetáculo para todos, atletas, policiais, a comunidade. O nosso evento visa a aproximação da comunidade ordeira com a polícia militar, através da integração entre as pessoas, por meio da prática da atividade física. E temos a corrida, tem os percursos de 5, 10 quilômetros. E nós estamos encerrando as inscrições agora dia 31. Peço o apoio dos profissionais da imprensa para estar divulgando para a comunidade, porque toda renda angariada pelo evento será destinada ao Hospital do Câncer de Patrocínio. Pois bem, essas inscrições podem ser feitas através do site www.minhasinscrições.com.br Toda a renda, nós contamos aí com um rol grande de patrocínios, todas as inscrições também, a renda destinada, a renda líquida que nós temos, o custo operacional é destinada para o Hospital do Câncer. Em 2019, na terceira edição, pagando todas as despesas do evento, nós conseguimos estar repassando a quantia de 20 mil reais para o Hospital do Câncer, que é uma instituição que tanto precisa e ajuda tantas pessoas aí no nosso cenário de patrocínio em toda a região. Sim, inclusive na edição anterior, nós tivemos corredores até de fora do país. Mas veio um corredor estrangeiro correr conosco. O pessoal gosta muito da organização, porque nós primamos por isso, para começar na hora. Depois também temos aqui a camiseta, o número de peito. Então a pessoa ali vai ter o tempo dela cronometrado, e se ela atingir ali um dos melhores tempos, ela vai ser premiada ali com troféus dentro das oito categorias que nós temos, porque é dividido por idades. Reforçar o convite, nós já estamos se aproximando do dia 31 e contar com o apoio de todos os profissionais da imprensa e também da comunidade de patrocínio para estar vindo aqui no dia do evento e passar um domingo aqui, uma manhã de domingo conosco aqui. No dia do evento, nós montamos uma área kids aqui com brinquedos para as crianças brincarem. Então todos que vierem aqui vão sair muito satisfeitos. E além de estar ajudando uma instituição que tanto precisa, que é o Hospital do Cássio.